O programa Justiça Presente levou a debate na Escola Superior da Magistratura do TJPB a primeira reunião regional de ações de biometria e documentação civil para apenados e egressos. O evento reuniu equipes da Paraíba e também dos estados do Piauí e do Maranhão. A apresentação do tema foi feita por Marcos Rito, coordenador de biometria e documentação civil do programa Justiça Presente do CNJ. Conseguimos trazer a importância de participação de todos os órgãos do sistema de justiça criminal, principalmente o Tribunal de Justiça, a Administração Penitenciária e também o TRF. A estratégia principal é fecharmos as portas de entrada do sistema de justiça criminal para o sistema penitenciário, equipando as audiências de custódia com kits de coletas biométricas e dados biográficos também. E também auxiliar o Poder Executivo na coleta de dados biográficos e biométricos de quem já está privado de liberdade. Luiz Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Nacional, participou do evento e anunciou que a implementação da biometria já está sendo viabilizada para ter início do próximo ano. Haverá duas estratégias específicas, que são a cobertura das portas de entrada via audiências de custódia nos tribunais de justiça, no Poder Judiciário e o alcance do passivo, nós chamamos de passivo esses que já estão recolhidos ao ambiente prisional. Representando o presidente em exercício do TJPB, o coordenador do GMF do Judiciário Paraibano, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, ressaltou a importância da emissão dos documentos necessários ao preso e ao egresso. A biometria é uma necessidade para que nós possamos identificar os presos que nós temos nesse país. E não somente junto da biometria, vai vir também um programa de já o preso ter condições de já sair com seus documentos. Tem muitos deles que são presos e não tem nenhum documento. Então é necessário que nós façamos a identificação e a biometria irá exatamente ajudar nesse sentido. E também que nós possamos dar uma certa dignidade àquela pessoa para quando ele sair do sistema, ele tenha condições de procurar, por exemplo, o escritório social. O governador em exercício do Estado da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, esteve presente à abertura dos debates e na ocasião reforçou o compromisso do Judiciário com as políticas prisionais. Muito importante, é mais uma meta que nós temos para identificar os apenados, para que eles possam ser não só cadastrados para saber quem é esse apenado, mas quando ele sair do sistema penitenciário, ele ser identificado, ter a sua identidade, seu título de eleitor, para ter uma chance como ser humano. Legenda Adriana Zanotto